Oh glória, aleluia, Deus é fiel. Vamos louvar o Senhor, irmão? Aleluia. Ia pedir pra igreja ficar à vontade, glorificar, dizer aleluia. Se sentir a presença, irmão, só uns livre pra adorar o nome do Senhor. Aleluia. Oh glória, aleluia. Oh glória. Veja a canção na letra, tá, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ó. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo só foi alegria. Que filha essa vida nunca tive motivo pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei. Noites escuras. Noites escuras. E que nessa vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. No deserto atravessei. É preciso. Doendo com mais pisadas. Doendo com mais pisadas. As furadas dos espinhos. E me lembrava. E me lembrava do que ele já fez. E com palavras de conforto me preenchia. E com palavras de conforto me preenchia. Lembrava. Lembrava. Lembra aí, gente. Lembra do marado seu. Lembra do caminho do pé no mar. Eu sou cantador e de calvei. Porque ele cuida de você. De você. Ninguém vai te tocar. Ninguém vai te deter. E se te acusar. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Pode pisar meu pé, aqui é o churrasco A mamãe é marastanho, é o mamãe é marabarai É o mamãe é marabarai, é o mamãe é marabarai Ele é poderoso, ele é Deus e você vai ajudar Com você ele é para ajudar Ele pode amar, ele pode viver Ele vai dançar e também vai dancer E se ele quer te abençoo lá Ninguém pode vencer Ninguém pode impedir o trabalho de Deus É a sua filha, igreja Abra a sua boca e adora aí Abra a sua boca e agradeça a fé Lembra do maná Lembra do grau Com glória Com aleluia Aleluia ao Filho do Céu Aleluia ao Jesus de Nazaré Aleluia ao Deus Com aleluia ao Filho do Céu Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Ninguém vai te ir, ninguém vai te deter E se te acusar, eu perdi o teu de você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Pode pisar meu pé Abençoado Abençoado Eu dou Eu vou me exalturir Abafio ou Eu dou, eu tiro Eu tenho, eu faço Ele é, ele é Ele é Ele pode matar Ele pode Me também é E se ele me quer Levanta a tua mão Levanta a tua mão Fica aí porque Deus te abençoa Fica aí porque Deus te abençoa E ninguém pode deter Deus abençoa a você Deus abençoa o crente fiel Deus abençoa quem usou na posição Deus abençoa quem está guerreando Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Aleluia, aleluia Obrigado meu Senhor Obrigado consumador Ele pode Vamos ali